yo o que é pessoal aqui e aí brasil beleza hoje eu vou assistir esse vídeo aqui featuring gusta 21 loud coringa loud mob vídeo clipe oficial então se você não é do brasil eu espero que você tenha gostado desse vídeo vamos assistir se você não se inscreveu já por favor se inscreva 19.5k let's get that to fifth let's get that to 20k 50k is gonna come but right now we're looking for 20k bora plus 20 mil se inscreva aí eu sou teacher paul i'm teacher paul and let's do this guys bada la this is gonna be nice brazilian rap represent compton it's gonna be right now it's gonna be right now Você assiste, estou bem, você está triste, mas vai piorar. Sim. Mas vai piorar. Giu mais. Isso é legal, galera. O que você acha? Straight from Brazil. Sim. Sim. Aproveitei desde o começo. Sim. 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 Uou. Uou. Eu quero chegar nesse beat. Isso é incrível. Eu quero chegar no alô e como que a gente quiser. Eu quero chegar no alô e como que a gente quiser. Eu quero chegar no alô e como que a gente quiser. É nunca vai ser o mesmo. Quando eu chegar no alô e como que a gente quiser. Sim. 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 Uou. Isso foi legal, galera. O que vocês acharam? O que vocês acharam disso? Isso é trap brasileiro. Eu espero que vocês gostaram. Se você gosta de música rap, você vai gostar. Brasileiros. Você sabe que os brasileiros sabem como rap. Claro que eles fazem. Então você tem que ver. E de qualquer forma, se você quiser assistir outros vídeos no meu canal, você pode ir. Se você quiser ver mais vídeos, vai no meu canal. Nós temos muitos vídeos diferentes. E é isso, galera. Obrigado, pessoal. Por assistir. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau. Se você quiser me reagir a alguma coisa, deixe um comentário abaixo. E eu te vejo no próximo vídeo. Talvez o seu vídeo será uma escolha top. Talvez, você sabe, eu vou se aproximar. Um dia eu vou te surpresar e você vai ser tipo, oh, espera. Essa é a minha sugestão. E eu estou reagindo a ela. Você sabe. Ou talvez eu vou fazer o mesmo dia. Quem sabe. Depende. E se o seu comentário é um comentário. Então, provavelmente, eu vou fazer esse vídeo. E é isso, galera. Eu falei o suficiente. Esse foi um bom vídeo. Eu não conheci esses caras, mas eu os conheço agora. Então, vá em seu canal. Se chama Loud. L-O-U-D. E se inscreva. Like. Se inscreva no seu vídeo. Eu estou fazendo isso agora. Eu lhe dou um like. Então, isso é o que você precisa fazer. Like. E se inscreva. E se inscreva. E se inscreva no canal. Porque esses caras são ótimos. E é isso, galera. Obrigado por assistir. Falou. Até mais. Eu vejo vocês. Tchau tchau.